Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, nesse vídeo vamos jogar uma hack de Super Mario World, como vocês estão vendo aí Então essa daqui é uma hack, o nome dela é Super Mario World 2 Lembrando que se você gostar lá no site Super Mario World Central, você pode baixar o aplicativo e depois aplicar o patch Beleza? Então lembrando que se você baixar o arquivo e já abrir no emulador direto, ele não vai funcionar Você tem que aplicar o patch do jogo, tá? Inclusive a gente até tem um vídeo mostrando aqui no canal de como fazer, beleza? É o seguinte, vamos lá Vamos lá, experimentado, é a primeira vez que eu estou jogando e vindo a esse... Mundo perdido Nessa estranha terra, nós encontraremos, descobrimos que o Bowser está vivo E é completamente inaceitável Vamos lá, eu acho que essa daqui é uma hack bem difícil Porque lá na descrição ele já disse que a hack é difícil, né? Vamos ver aqui, vamos ver conforme... Às vezes tem umas hacks que falam que é difícil, mas ela é fácil Tem algumas que falam que é fácil e é difícil Então na questão de dificuldade ali pelo... Na questão de dificuldade as hacks elas... Às vezes tem uma discrepância, né? Na real dificuldade Vamos ver aqui como é que vai ser isso daqui Vamos lá Deve ter alguma coisa aqui Não É, por ser a primeira fase já estou vendo aqui que a dificuldade ela está... Acima do normal aqui mesmo E acho que é isso mesmo Acho que vai ser Você pega a primeira fase ali de Super Mario do jogo original Nem comparação com isso daqui Não tem um arroz aqui Uma vida Tá dentro aqui, não entrou Não tem um arroz aqui Não, nem vou pegar aquilo lá. Vamos fazer o básico aqui. Só meia fase. Demolou pra chegar na meia fase, hein? Esse cano aqui também. Não vai que tem alguma coisa aqui. Não. Eita. Vamos lá. Vai tratar alguém gigante. E agora aqui. Eita, não matou? Acho que não pegou também, né? Bem certinho. Vai ficar rodando o mato na hora. Matou. Ui. Rapaz. Que armadilha, hein? Beleza. Chegamos aqui de novo. Agora é só passar. Eu não tô vendo onde é que marca as vidas aqui, né? Olha, tem uma saída ali, né? Uma outra saída escondida. Acho que é uma saída com chave. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos. Para as novas mesmo. Ah, tem uma moedinha. verazão. Colagem é direto. Pá. Parece que a segunda fase é mais fácil que a primeira. mirei no corvo e acertei o pomba, mirei ele na iranha, pui, ai do céu, é difícil mesmo, e agora, vamos pular em cima, vou ter que pular na cabeça dele, não deu, agora vai sair do lado ali no cano ali e vai me jogar lá naquele jeito, essa ponta aqui, será que eu morro nela ou não, vamos ver, não, aí se tratando de Harkis né, às vezes é, nossa matei a Coruja sem querer agora, foi meio na louca ali, matei sem querer aquela Coruja, meio no susto beleza, aqui também foi tranquilo, não morremos de uma vez, foi mais fácil que a primeira vamos lá, terceira fase, terceira fase tem duas saídas também, né, porra velho, já está no começo, agora está meio despertão, você está doido, vamos lá, já chegamos aqui, já morremos, já, essa parte é difícil, hein, só que se eu pular rodando, será que, vamos ver, ah tá, menos mal, opa, solta aí louco, ai, 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 ajudou hein, agora que o bicho perde, tá, se eu fosse um casco aqui eu conseguiria, ah, aqui ó, vamos voltar lá agora, Ae! Vamos aqui no Super Mario World 2 mesmo, na verdade, oficial daí, né? Como que eu vou... Como que eu vou lá em cima agora, hein? Queria pegar a chave. Só que... Nossa, ele bate a cabeça lá em cima ainda, hein? Caramba, velho! Como que eu vou... Você é doido, é? Eu tô achando que é o peixe, hein? Vamos ver. Vamos ver se é o peixe. Ah, moleque! Não é que era o peixe mesmo, hein? E agora, qual que a gente vai? Vamos nessa aqui, a gente passa ela de novo. Uh, agora perdi. Marquei. Uma bobeira... Incrível! Opa! 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 Enginhe. Opa! Eu vou agarrar, né? Opa! de bola, deixa eu levar lá aqui, um fogo melinho, rolando aqui o corzinho, tá, bom, faltou uma aqui né, antes de a gente entrar no castelo, quer dizer, na verdade faltou mais né, aquela parte ali da primeira fase ali que não pegamos, que louco cara, rápido hein, não pode acordar ele, senão ele fica frio, mata, mata, vem aqui, vem aqui, é garoto velho, estamos de igual para igual aqui, toma, garoto com a florzinha já facilita muito hein, vem aqui, ai ai ai, fui, aaa, filho da mãe, filho da mãe, fez eu perder a florzinha, ele pula ainda para, acho que ocultar ainda mais, não quero nem a, a moedinha agora, vai aqui, vem aqui, Shelby, Eita, aqui o despega, hein? Acho que é o fim agora, todo jeito. Tá aí. Warp Zone. Deixa eu ver o que tem aqui. Ô, louco, vai pra outro mundo já, cara? Spike Caverna. Bom, vamos passar o castelo lá primeiro, né? Vamos ver se a coisa a gente volta. Vamos lá, o castelo agora. Essa musiquinha, hein? Bem conhecida. Ai, ai. Ui, pai do céu. O que eu vou ter que fazer aqui? Acho que eu vou ter que descer. Ah, não vem mais a luz, certo? Ah, miserável. Beleza. Bom, nesses blocos preenchidos a gente não anda. Eles andam nos blocos transparentes. Entendi o recado. Eles andam em... Não, eles é o contrário, né? Eles não andam nos transparentes. E agora aqui, cara? Rapaz, aqui já dá um nível de dificuldade impressionante já, hein? Beleza. Ixi. Caiu. Ah, aqui, como ficou aqui, mano? Ui. 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 Rapaz. E agora, né? É. É. Ixi. E aí. E aí. E aí. E aí. É isso aí. Fui, fui. Vamos ver aqui. Aí. Agora eu chego. Estou louco. Um macio. Vamos cá. Eeeh. Até que o chefe foi fácil. Pela dificuldade da fase. É, realmente faz jus ao nível que eles colocaram lá, né? Que é o difícil. Em comparação ao Super Mario World original, né? E a gente desbloqueou dois mundos novos, né? Welcome to Dinosaurland. Inclusive tem que ter uma hack com esse nome, né? Bom, pessoal. É isso. Passamos aí, então, o primeiro mundo. Porque, quer dizer, não passamos 100% com a partezinha lá que faltou uma chave, né? Lá na primeira fase. Mas é isso aí. Só pra mostrar mesmo pra vocês aí uma nova hack nova que saiu. Que é essa hack aí que saiu recentemente aí, então. Tá? Lembrando que se você gostou, basta procurar lá no Super Mario World Central. Beleza? Uma hack aí. Foi adicionada no dia 19 de julho. Eu não sei se pode ter sido alguma atualização, alguma coisa assim. Mas é a primeira vez que eu vejo essa hack aqui. Beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.